Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua, pega ou pega geral, também vai pegar você Tinha Tinha que jogar mais pra fora Tinha que jogar mais pra lá Duas, três E aqui Ei, ei Olha Já fugiu aquela que bateu Que é isso meu filho, calma Tem um cirizão ainda Chega aí Ó Ainda fugiu uma ainda hein Não quase Só da gente ficar abaixadinho aqui, esperar ela chegar, olha Veio o resultado A gente tá com uma blackzinha, tá vendo galera, olha Olha só Essa daqui a gente tá misturando Essa é a famosa black Só que como ela tá com pouca corda, eu tô preferindo jogar essa pequenininha aqui A gente vai comprar uma corda ali, vai botar nela e o bicho vai ficar doido Ó, de novo Mas só que não é aquele lugar não, é mais pra fora um pouquinho No mesmo lugar, mais pra fora Mostra aí Mostra aí O saldo até agora Olha só, depois você passa Passou, depois você passa Passou mesmo Tinha passado mesmo Rescitativa Calma Até agora Não Descrito Em Passou, testa olha só olha só olha lá olha só Olha que legal olha lá olha lá Olha só olha só olha só olha só Acho que faltou um pouquinho só, né? É Quando ele se mexe aqui, elas já estão Acredito não Acredito não Tem um azinho ainda Já não deu um tiro sem nada Bonitinho até, hein? Dá um filézinho bom Caraca, maluco Acertou Ah, miserável Tinha muito peixe ali, rapaz Só foi, Bruno, chegar, rapaz Que lá, pá Pô, furou, cara Vira pra lá, Bruno Vira pra lá aí Olha lá, caraca, filho Fiz um rombo na tarrafa Todo mundo perturba Bruno, meu Deus Tem uma ainda Pô, grandona, tu viu? Tem mais, hein? Vai, chega aí, chega aí, Bruno Chega aí, Bruno Tu chegou e me deu sorte Vem pra cá, Bruno A folga, o Alagoa diminuiu muito, rapaz Tá secado, né? Hein, ô, Bruno? Você já viu Diminuiu mesmo, apareceu tom Pia ali, pia Bom dia, bom dia Bom dia Vem, 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 Fabrício Aí, Fabrício É isso que a gente gosta Será? Tem que botar mais corra Vou te falar, hein? Tinha lapada também, linda Linda, linda, linda É isso que a gente gosta Aí, vou te falar, hein? Rebentaram, hein? Rebentaram Montalhega tem água não, né? Cara, tem que ver Tu chegou a ver, a tarra que saiu agora aqui? Caraca, maluco Aí, tá entrando as tainhas já lá, pô Tá, rapaz Eu fui lá segunda-feira, matei Ó, o cara vai pra lá pescar lá, vai Não fale se eu não vi, rapaz Não fale se eu não vi do meu Vai pra pescar lá, Bruno Vai, Bruno Ponta Negra? Daí é pra ele me compre, ele mora lá, rapaz Não fala de salvar, não Não fala isso Caraca, que lindo, né? Que lindo, né, cara? Que bonito Boa, a maior fugiu, cara Que doideira Puxo É, mas foi a maior, dessa vez foi a maior mesmo Deu pra ver no vídeo aí, ó É, a rocha não tinha dado pra ver no vídeo, hein? Eu vi, eu vi Tá montando a obra ali Vai bolsar o cara lá, botar aqui a ordem, né? Pô, você tá aí desde que hora, pô? Cara, eu cheguei tem uma horinha Aí já matou esse peixe aí, tá bom pra caramba Pô, tá bom pra caramba Não tem o que falar Olha só, olha o tamanho da tarrafa, grande, hein? Aê, amigo Aí tá cheio de agarrador, cara Tá? Pra você ver que Não precisa ser uma tarrafa grandona, né? Tarrafinha dessa daí, ó A gente rebentando É isso aí, pê É, o bagulho aqui é jogar longe, irmão Jogou longe aqui, você tá bem Tchau, tchau Tchau